Chegando aqui na fazenda, o cantor veio tirar o leite, já chegou de madrugada, nós está indo pro lado deitado Vem tirar o leite, chegou foi cedo, pra dar exemplo, nós estamos chegando agora, olha aí, deitado ali só na manha Nós estamos aqui já preparados, só atrás do cantor, o cantor chegou de manhã pra tirar o leite, está ali preparando a comida do gado, olha aí, aqui na barrada de pedrinha Isso aqui é sorgo? Aqui é cidade milho, cidade milho né, dá pra comer o gado aí, dá até vontade de a gente comer, deu um pedido pra morder, olha como é bonito aí Olha aqui ó, viu? A vez eu coloquei melaspe junto né? É, melaspe E aí, quantas toneladas tem aí? Aqui já tem 22 toneladas aqui já, aí vem 10, 10 toneladas e 800 quilos Dá pra conseguir isso aqui? Não, isso aqui conforme, eu estou só com 80 cabeças de gado aqui, olha lá pro Chapadão, não tem 500 cabeças aí não, olha eu Eita, 30 toneladas só dá pra 15 dias E tu, Carlos Guilherme, tem coisa que saber isso aí? Aí, olha aí Aqui não, mas lá na fazenda Castelo Na fazenda onde? Fazenda? Fazenda Castelo, lá em Tcharamubim, que é a fazenda dele É, olha lá, só o terrenozinho É, o terrenozinho Agora ele é esse nível aqui, né? Agora o Pedro com o Brassi lá em 10, né? Não sei não, não sei não É isso aí rapaz, aqui nós em Pedrinha Daqui a pouco continua Vamos finalizar o projeto de Toca do Vale, as músicas novo aí, que vai sair pra galera Aguarde, vem novidade aí, Toca do Vale, vamos sucesso Temp Music Studio, móvel No nome dessa... essa... 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 essa coisa por aqui... Era só rapa Aí o cara tava rapando e tava muito dura Ele diz, faz uma rapadura Aí foi e ficou pro rapadura É... Aí eu buscar em Baturité pra vender, ele trazia de jumento Vendi a rapadura da fira Tem uma vez Tem uma vez que eu vendi uma caca de rapadura Eu inventei ele pro caipiro Pra ele todinho no caipiro Tem de 50 anos isso aí Aí quando foi no outro sábado na feira deu... agora eu... Ou mais não Eu fui? Fui nada Vendi rapadura gastando ele no caipiro, tu é doido Sucesso, Toca do Vale Sucesso, Toca do Vale Sucesso, Toca do Vale